ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais uma noite violenta em Manaus, no Iléia, duplo homicídio, soldado da polícia militar, mata o próprio pai e um vizinho. No São Francisco, mulher é assassinada, o pai da filha dela é o principal suspeito. Na Altais Mirim, mais um acidente de trânsito com vítima fatal. É a 12ª morte só este ano na Avenida da Zona Leste. Sete pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte do sargento Camacho. E ainda Manaus, no clima dos Jogos Olímpicos. Hoje a cidade foi oficializada como sede do torneio de futebol. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Continua foragido o soldado da polícia militar, William Silva. Ele é suspeito de matar o próprio pai e um vizinho. O caso foi na noite desta quarta-feira no Iléia, na zona centro-oeste da capital. As vítimas foram veladas no início da manhã de hoje. Na Rua do Crime, as casas do policial William Silva Mendes e a do empresário Sérgio Ferreira estavam trancadas. Os vizinhos evitaram comentar o assunto com medo de retaliações por parte do PM. Quem falou preferiu não se identificar. Segundo testemunhas, o policial militar chegou em casa no início da noite. Discutiu com o pai que estaria agredindo a esposa, a mãe do PM. Durante a briga, ele atirou no pai. Antenor Mendes morreu no local. O vizinho, o empresário Sérgio Ferreira, tentou impedir a fuga do policial, mas foi baleado. Chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O policial está foragido. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A motivação preliminar que foi apurada, que teria sido em razão de herança, discussões financeiras em família que culminaram na morte do pai. E nessa discussão com o pai, um vizinho tentou intervir, fazendo com que a vítima parasse de agredir o pai e acabou sendo atingida também. E por causa deste crime, mais uma pessoa morreu. Foi a mãe de Sérgio Ferreira, o empresário vizinho do PM, que foi separar a briga e também acabou morto. A mãe infartou depois de saber da morte do empresário. O filho dele, que ficou ferido durante a confusão, foi encaminhado ao 28 de agosto e liberado. Já a polícia militar informou que abriu um processo administrativo disciplinar para avaliar a conduta do soldado William da Silva Mendes, que pode até ser expulso da corporação. E ainda ontem, mais quatro pessoas foram assassinadas aqui na capital. Entre os casos, está o de uma mulher assassinada no São Francisco, na zona centro-sul da capital. O principal suspeito do crime é o pai da filha dela. Érica dos Santos era administradora e tinha uma filha de quatro anos. Ela faria 27 anos na próxima terça-feira. O crime foi aqui na rua Melo Gomes. De acordo com testemunhas, o suspeito mora aqui próximo. Ele disparou três vezes contra a vítima, que estava dentro do próprio carro. Érica ainda foi socorrida e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. João Jesus Aragão Sobrinho, o pai da filha de Érica, é o principal suspeito. Depois do assassinato, ele fugiu em uma moto. João tem passagem pela polícia. Esta mulher que não quis se identificar, explica qual teria sido o motivo do crime. Ela deu emprego para ele, ele estava fazendo besteira e ela deu a conta dele, a demissão dele. Ele não aceitou, nem tanto que no dia 4, agora que ela faleceu dia 5, no dia 4, ela tem umas imagens lá na câmera da casa dela. É ele e o pai dele indo atrás dela. Agora a gente não sabe o porquê, mas até hoje a gente sabe o porquê é por causa da demissão deles. No velório, hoje pela manhã, amigos e familiares estavam inconformados. Ela não dependia de ninguém, tinha o seu trabalho próprio, cuidava da sua filhinha, tinha tempo para sua filha. A gente está triste, né, por tudo o que aconteceu, mas nós queremos justiça, entendeu? E ainda na noite de ontem, mais três pessoas foram assassinadas aqui na capital. No centro, o universitário Marlisson Gabriel, de 21 anos, foi morto depois de reagir a um assalto. Na Zona Oeste, no São Raimundo, um mototaxista foi assassinado por um homem que se passou por um passageiro. Na Zona Sul, em Petrópolis, outro homem foi assassinado dentro de um condomínio. Todos foram mortos a tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. A Polícia Civil divulgou hoje uma nota afirmando que o investigador que matou o indígena da etnia Apurinã, Demerson Oliveira Salgado, de 20 anos, teria agido em legítima defesa. O crime foi nessa quarta, no município de Careiro, Caçanho. Demerson teria reagido a uma abordagem e tentado esfaquear o policial que efetuou dois disparos no jovem. O investigador já prestou o depoimento na delegacia da cidade. Sete pessoas já foram presas suspeitas de participar da morte do sargento Camacho no mês passado. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. As prisões de cinco pessoas na tarde desta quarta-feira foram confirmadas pela Polícia Civil. Em nota, a polícia informou que o caso ainda está sendo investigado e que o delegado Adriano Félix, que acompanha as investigações, está incomunicável. Agora, outras duas pessoas também foram presas na manhã de hoje no município de Anamã. Essas prisões, a Polícia Civil ainda não confirmou se os suspeitos têm participação no latrocínio do sargento Camacho, morto no dia 17 de julho a tiros ao sair de um banco no Educandos. Como se trata de uma força-tarefa, todo sigilo é necessário para encontrar os suspeitos. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. E a gente fala agora do caso Deusiane. A Procuradoria Especial da Mulher no Senado solicitou ao Ministério da Justiça que a Polícia Federal investigue a morte da soldado em abril do ano passado no pelotão fluvial do Batalhão Ambiental. A senadora Vanessa Graziottin disse que fez o pedido porque o crime aconteceu em uma embarcação apreendida pela PF. O caso já é investigado pela Polícia Militar, que trabalha com a hipótese de suicídio. Já a família da vítima afirma que Deusiane foi assassinada. Em instantes, Manaus, no clima das Olimpíadas de 2016. Hoje foi a assinatura do contrato para a cidade sediar os jogos do torneio de futebol. E ainda 400 quilos de drogas são apreendidos em Itacoatiara. Os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto